Rapaz, cadê aqueles filhos do águia que não tem nenhum aqui, rapaz? Onde é que eles estão? Ah, deve estar ali dentro. Vou procurar. Eita, papai! Ganhamos mil contos hoje no concurso vegano. Evadir, evadir, evadir. Vamo bebê moral. Bastante tempo que eu não boto dinheiro no meu bolso, ele tá pesando. Pra mim que eu tô sentindo a perna puxando, né? Tá pesando? Cuidado, porque a última vez que pesou nas minhas calças foi um tolete. Vamo bebê moral. Ah, vocês estão aí, chegaram, hein? Eu tava vendo, ouvindo você aqui na rádio, lá no prêmio dos talentos lá, viu? No concurso. Demoraram a chegar. Até pensei que vocês tinham fugido com o prêmio. Nós ganhamos um cheque, aquele chequezão gigante. Aí nós fomos atrás de um caixa eletro gigante pra botar ele pra tirar o dinheiro. Aí nós achamos. Agora que vocês ganharam esse prêmio, tá na hora de pagar o que vocês me deram. Esse dinheiro é nosso. Nós ganhamos com nossos talentos de verdade. Nosso mesmo, não é seu, não. Talento. O talento de vocês maiores, sabe o quê? É fazer dívida. E não é só comigo, não. Por quê? Zefa tá lá no Paraguai e mandou cobrar a parte delas. E o que é que ela tem a ver com isso, por acaso? Ela tem alguma coisa a ver por acaso? Ela tá a ver. Ela alugou esse pandeiro por acaso? Não. Ela alugou as titiando por acaso? Não. Ela alugou o swing da gente, o remelexo? Não, nunca não. Rapaz, você não mete o pandeiro da minha filha no meio, não. Senão eu meto no meio do seu. É o quê, velho? E tem mais. Ela, além de ter inscrito vocês no concurso, ela tem 51% da empresa. E nós 100% do trabalho. Justo. Não tem como parcelar isso aí, não, cara? Tem sim. Ó, tá aqui, pronto. Tá aqui a minha parte. Não, não, não. Aliás, dá certo pra mim por favor hoje com o Severino, mas tem o seguinte, eu venho buscar o resto da parte, porque no fim de semana tem um show do Amado Batista e eu vou tá lá. Dentro. Tchau. Vagabundo, você é um pilantra. Urubu! É feio. Ô, Cleço, mas tem um dinheirinho pra nós torrar, já tem? Tem. Pelo menos sobrou uma garantia pra nós torrar, bebê. Ô, bebê, dinheiro ainda? Tá tudo em paz. Lá vem, lá vem, lá vem. Meus irmãos, fiquei tão orgulhosa de vocês. Escutei no rádio, viu? Parabéns. Deus, parabéns pelo Zap Zap. Hoje em dia a gente parabéns as pessoas pela internet. Então faça embora que eu não quero conversão, só porque nós ganhamos dinheiro atrás do dinheiro da gente. É, família é pra dinheiro, menos pra essas coisas. Vai pra lá. Por isso, meus irmãos, que eu amo o otimismo de vocês, coisa linda. Agora me dê a parte da sua conta, da nossa conta. Que conversão pagando de... Menino, porque senão corta uma lua lá em casa. Já imaginou o vexame? Que vexame? Ô, meu Deus, se eu já veio cortar isso aqui tanto, nunca conseguiu. Virou amigo da gente, teve um dia que até jantou aqui em casa. É, jantamos a lua de vela. Lá não gastar energia. Lembrei agora, conta de gás. Já chegou também, viu? Miserável. Sai de sunga. Vou cantar pra me citar. Sai de sunga. Rapaz. Cleço? Tem 20 reais chupando manga aqui. Cleço. Isso aqui não vai dar pra brasa do churrasco. Cleço, pelo amor de Deus, Cleço. Só falta agora alguém entrar por essa porta e pegar o resto que nós temos. Ô, meu Deus. Obrigado, obrigado. E eu vou logo avisando. Eu só pego garota se for pra fazer o velho gemeu sem sentidor. Onde é que estão as princesas aqui do cabaré? Deve ser aqueles doidos que pegam os rabanheiros que você quer. É verdade. Agora é o seguinte, se um velho desse entrar, ele não caga dentro. Ele caga é por fora. Ele sai me lavar. Velho não sabe cagar direito. Mas ele aí tem cara de quem já vem de casa com a fralda geriátrica. Esse rapaz aí vai tentar de soltar. Oi, oi. Nada eu troquei da sua mãe. Ô, Cleço. Cleço, ele falou da tua mãe, tu não vai fazer nada. A minha mãe é a minha irmã tua, cara. Aí é. Meu Deus, esse velho, esse vagabundo. Ele tá armado, ele tá armado. Vem na mão, seu homem. Eu tô dizendo que eu troquei a fralda porque eu sou tio, avô de vocês, porra. Eu sou o Venâncio Cacete. É o quê, velho? Peraí. O voinha nunca falou que tinha um irmão chamado Venâncio Cacete. É verdade. Pois lá em casa nasceram foi dez meninos, viu? Olha, lá em casa nasceu Genésio, Gilvã, Gilmar, Giovanni, Gessildo e eu, Geraldo Fernando. Nasceu Jairza, Ginamere, Jerusa, Gessildo e Geraldo, que é a santinha, que é a avó de vocês. Meu amigo, como é que pode? Agora nós vamos ter que dividir o dinheiro com giraia, jaspa, com não sei o quê. Eu não quero o dinheiro de vocês, eu não quero. Que generosidade é essa? Logo com nós. Por que essa generosidade toda do senhor? Meu filho, eu tenho um dinheiro que eu quero dividir de herança com vocês. Agora vocês têm que fazer parte do meu plano. Vamos fazer parte do plano ou não vamos? Rapaz, se é pra ajudar um parente necessitado, né, irmãozinho, a gente pode ajudar. Vamos tirar o pé da lâmpada. Vocês querem saber qual é o plano? Qual é o plano? O plano é convidar minha irmã Santinha para um piquenique. Eu tô dentro que eu gosto de comida. Não, falei comida não. É o quê, né? Eu falei que eu ia levar a cesta do piquenique. Agora, se ela tiver um coração bom, ela entra com a comida. Vocês estão no acordo comigo ou não estão? Eu não vou deixar esse véi procurando essa mulher. E a tia da gente, nós somos sobrinhos, né, nego? Tá bem. Então o objetivo é encontrar sua irmã e dividir o dinheiro com a gente. Dividir o dinheiro da minha herança com vocês. Esse é o plano. Vamos encontrar, Vaninha. Vamos encontrar. Partiu, Jardins? Vamos. Bora! Faz teu nome, negão. Ei, o negócio tá violento. Gente, como tá violento o nosso país, né? A cidade de vocês é violenta. Eu vim de uma cidade violenta. Morei sempre no interior. Violenta. Um irmão meu me chamou pra eu ir no forró. Lá onde eu morava. Vamos pro forró. Eu digo, não, não vou não, que é perigoso. Não, o forró é tranquilo. O nome do forró, forró do risca-faca. Quando eu fui retando, o segundo lançamento deu a mão nos meus peitos. Eu digo, vai matar? O homem diz, tá armado? Eu digo, não. Ele diz, pois, tome a faca, entra aí dentro, que é perigoso que isso é uma porra. E eu lá no meio da violência, o povo tudo avoroçado lá dentro. E eu com o meu amigo lá, o meu amigo disse, rapaz, a conta deu cara. Eu sei dinheiro, meu amigo disse, rapaz, meu dinheiro também é pouco. E aí, o meu amigo não foi roubar, tirou a carteira do rapaz, correu, foi lá do banheiro. Quando ele abriu, não era a carteira dele que já tinha roubado, já tava roubando. Será que era perigoso? Obrigada. Obrigada.